Me mande a ser feliz, meu povo, vai cantar e dançar E dando em nosso estado a nossa recada Eu sempre te vejo 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 Seu peito na rua, saio da vida Toda vez que me surro de morrer Sei que é viver a noite, meu irmão Seu peito na rua, saio da vida Seu peito na rua, saio da vida Meu pensamento, você quer Meu pensamento, você quer Meu pensamento, você quer Onde eu, na verdade, a coisa te liga E o coração desse meu bebê Meu coração, você quer Só sei que eu não sei Seu peito na rua, saio da vida Meu pensamento, você quer Seu peito na rua, saio da vida Onde eu, na verdade, a coisa te liga Seu peito na rua, saio da vida Onde eu, na verdade, a coisa te liga Seu peito na rua, saio da vida Onde eu, na verdade, a coisa te liga Seu peito na rua, saio da vida Onde eu, na verdade, a coisa te liga Onde eu, na verdade, a coisa te liga Seu peito na rua, saio da vida O que meus sonhos sempre felizes É a graça da mentalidade Se não me engano, se não me engano Se não me engano, se não me engano E a oração é bem ensinada Mas eu não te engano De me engano a curvação da mentalidade Ou não me engano se não me engano Se eu que me engano se não me engano Você sabe que eu vou dar uma canção de vida Toda vez eu sou de glória Você tem que pensar em mim Você não é Música Música